Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Ó morte de Deus que é seguindo o Filho divino com amor. Venceste o poder inimigo e gozas no céu vencedor. Na graça da tua oração, das culpas apaga o sinal. Afasta o desbosto da vida. Afasta o contágio do mal. Desfeitos os laços do corpo, triunfas com Cristo nos céus. Dos laços do mundo nos livra, por causa do Filho de Deus. Louvor a Deus Pai com o Filho e ao sopro de vida também. Amém. Os três com coroa de glória, no céu te cingirão. Amém. Como é bom salmodear em louvor ao Deus Altíssimo. Como é bom agradecermos ao Senhor E cantar salmos de louvor ao Deus Altíssimo. Amém. 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 Pois me alegrastes, ó Senhor, com vossos feitos, e rejubilo de alegria em vossas obras. Quão imensas, ó Senhor, são vossas obras, quão profundos são os vossos pensamentos. Só o homem insensato não entende, só o estúdio não percebe nada disso. Mesmo que os ímpios floresçam como a erva, ou prosperem igualmente os malfeitores, são destinados a perder-se para sempre. Vós, porém, sois o excelso eternamente. Eis que os vossos inimigos, ó Senhor, eis que os vossos inimigos vão perder-se. E os malfeitores serão todos dispersados. Vós me destes toda a força de um touro, e sobre mim um óleo puro derramastes. triunfante posso olhar meus inimigos. Vitorioso escuto a voz de seus gemidos. O justo crescerá como a palmeira. Florirá igual ao cedro que há no Líbano. Nos atrius de meu Deus florescerão. Nos atrius de meu Deus florescerão. E dirão, é justo mesmo, Senhor Deus. Meu rochedo não existe nele o mal. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Como é bom salmodear em louvor ao Deus Altíssimo. Dar-vos-ei um novo Espírito e um novo coração. Haverei de retirar-vos do meio das nações. Haverei de reunir-vos de todos os países. e de volta o levarei todos vós a vossa terra haverei de derramar sob vós uma água pura e de vossas imundices sereis purificados sim, sereis purificados de toda a idolatria dar-vos-ei um novo espírito e um novo coração tirarei de vosso peito este coração de pedra no lugar colocarei um novo coração de carne haverei de derramar meu espírito em vós e farei que caminheis obedecendo a meus preceitos que observeis meus mandamentos e guardeis a minha lei e havereis de habitar naquela terra prometida que nos tempos do passado eu doei a vossos pais e serei sempre o meu povo eu serei o vosso Deus glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo ao Deus que é, que era e que vem pelos séculos dos séculos, amém dar-vos-ei um novo espírito e um novo coração o perfeito louvor vos é dado pelos lábios dos mais pequeninos ó Senhor nosso Deus como é grande vosso nome por todo o universo desdobrastes nos céus vossa glória com grandeza, esplendor, majestade o perfeito louvor vos é dado pelos lábios dos mais pequeninos de crianças que a mãe amamenta eis a força que opondes aos maus reduzindo o inimigo ao silêncio contemplando estes céus que plasmastes que formastes com dedos de artista vendo a lua e estrelas brilhantes perguntamos Senhor que é o homem para dele assim vos lembrardes e o tratardes com tanto carinho pouco abaixo de Deus o fizestes coroando de glória e esplendor vós lhe destes poder sobre tudo vossas obras aos pés lhe pusestes as ovelhas as ovelhas, os bois, os rebanhos todo o gado e as feras da mata passarinhos e peixes dos mares todo o ser que se move nas águas ó Senhor nosso Deus Deus como é grande vosso nome por todo o universo Demos glória a Deus Pai onipotente e a seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso e ao Espírito que habita em nosso peito pelos séculos dos séculos Amém O perfeito louvor vos é dado pelos lábios dos mais pequeninos Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo o Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação Ele nos consola em todas as nossas aflições para que com a consolação que nós mesmos recebemos de Deus possamos consolar os que se acham em toda e qualquer aflição pois à medida que os sofrimentos de Cristo crescem para nós cresce também a nossa consolação por Cristo O Senhor é minha força Ele é o meu canto O Senhor é minha força Ele é o meu canto E tornou-se para mim o Salvador Ele é o meu canto Glória ao Pai e ao Filho Glória ao Pai e ao Filho Glória ao Pai e ao Espírito Santo Glória ao Pai e ao Filho Glória ao Pai e ao Filho Glória ao Pai e ao Filho Glória ao Pai e ao Espírito Santo Glória ao Pai e ao Filho Glória ao Pai e ao Espírito Santo Glória ao Pai e ao Espírito Santo Glória ao Pai e ao Espírito Santo Quem perderá sua vida neste mundo, vai guardá-la eternamente para os céus. Amém. Como falara pela boca de seus santos, os profetas desde os tempos mais antigos, para salvar-nos do poder dos inimigos e da mão de todos quantos nos odeiam. Assim mostrou misericórdia a nossos pais, recordando a sua santa aliança, e o juramento a Abraão, o nosso Pai, de conceder-nos que libertos do inimigo. A Ele nós sirvamos sem temor, em santidade e em justiça diante dEle, enquanto perdurar em nossos dias. Serás profeta do Altíssimo Menino, pois irás andando à frente do Senhor, para plenar e preparar os seus caminhos, anunciando ao seu povo a salvação, que está na remissão de seus pecados. Pela bondade e compaixão de nosso Deus, que sobre nós fará brilhar o sol nascente, para iluminar a quantos jazem entre as trevas e na sombra da morte estão sentados. E para dirigir os nossos passos, guiando-os no caminho da paz. Demos glória a Deus Pai onipotente, e a Seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso, e ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos, amém. Quem perderá sua vida neste mundo, vai guardá-la eternamente para os céus. Irmãos, celebremos nosso Salvador, a testemunha fiel, nos mártires que deram a vida pela palavra de Deus e digamos. Com vossos sangue nos remistes, Senhor. Por intercessão de vossos mártires, que abraçaram livremente a morte, para testemunharem a sua fé, dai-nos, Senhor, a verdadeira liberdade de espírito. Com vossos sangue nos remistes, Senhor. Por intercessão de vossos mártires, que proclamaram a fé, derramando o próprio sangue, dai-nos, Senhor, pureza e constância na fé. Com vossos sangue nos remistes, Senhor. Por intercessão de vossos mártires, que carregando a cruz, seguiram vossos passos, dai-nos, Senhor, suportar com coragem as dificuldades da vida. Com vossos sangue nos remistes, Senhor. Por intercessão de vossos mártires, que lavaram suas vestes no sangue do ponteiro, dai-nos, Senhor, vencer todas as ciladas da carne e do mundo. Com vossos sangue nos remistes, Senhor. Com vossos sangue nos remistes, Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Suscitai, ó Deus, na vossa igreja, o Espírito que impeliu o Bispo São Josafá a dar a vida por suas ovelhas. E concedei que, por sua intercessão, fortificados pelo mesmo Espírito, estejamos prontos a dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal e nos conduz à vida eterna. Amém. 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 Amém.